Bom dia do empresário contábil, nós estamos aqui na Câmara Municipal, uma homenagem que acontece todos os anos. Eu estou aqui com o presidente da Sescrip e com a primeira dama, a Selma. Uma homenagem bonita, que o empresário sai daqui feliz, aqueles que são escolhidos para receber. Como que você escolhe? Todo ano acontece, né? Sim, Malu. É um processo entre os associados que acabam fazendo essa escolha, dentro dos escritórios que nunca foram homenageados, nós temos esse cuidado de poder fazer a seleção. E a escolha parte principalmente dos próprios associados que fazem a escolha, e assim foram esses três homenageados dessa noite, né? A Jota, Serviços Contábeis, a Rau Contabilidade e o Sigma. Muito nos honra ter associados como eles. Bom, Sérgio, esse ano a cerimônia foi um pouquinho atípica porque você trouxe, além dos homenageados, os que finalizaram o curso do Contabilista Empreendedor de Sebrae São Paulo, o que transformou a homenagem, ficou na mais bonita, mais escritórios foram lembrados. Isso é bacana, né? Com certeza, Malu. Isso é um empenho que a gente está tendo em parceria com o Sebrae, procurando atender os pequenos escritórios, aquele que não tem condições, às vezes, de pagar um curso, um treinamento em São Paulo. A gente proporcionou isso aqui em São Jardim do Preto, que é importante. Além das aulas práticas que teve lá no Sebrae, tivemos também a consultoria dentro dos próprios escritórios. Isso foi muito importante. Esse relacionamento se aproximou com os consultores, proporcionou para que os contadores tivessem acesso àquilo que o Sebrae faz, né? E o público deles é o mesmo público que nós. E procuramos entender junto ao Sebrae quais são as queixas dos clientes contra os contadores. É importante a gente ouvir o outro lado também. E é importante também o Sebrae, a outra parte, ouvir também os contadores. Então, foi um aprendizado de ambas as partes. E esperamos que em 2019 a gente possa formar outra turma. Você vai formar mais turmas agora, né? Sim, esse processo aí, como foi o primeiro no estado de São Paulo, assim como o gerente Marcos nos disse, a intenção é que fosse só um pontapé. Só demos o início nesse processo. A construção desse processo ainda vai continuar ainda com os próximos empresários que estão entrando. Então, foi uma troca de consultores Sebrae com empresários de contabilidade. Eles ficaram preocupados, o que eu vou falar para os contadores, né? E contadores, nós também falamos, o que nós vamos aprender com os consultores. Mas foi uma experiência maravilhosa e rica para todos. Bom, o ano está apenas começando e o ano sempre começa por contabilista com essa homenagem do dia do empresário contábil. E agora, o que vem na CESCRIP? Agora, o próximo evento nosso sempre é o boi no rolete, depois do jantar. Mas esse ano nós estamos com trabalho, maluco. A gente quer transformar a CESCRIP num grande balcão de negócios, de parcerias, para que o associado também possa ter uma renda extra também. Então, nós estamos utilizando a estrutura da CESCRIP, fazendo com que parceiros venham participar conosco e o associado também tenha ganho nessas parcerias. Nós estamos agora pensando em fazer uma linha de seguros, ou seja, o associado, o escritório contábil, que fizer qualquer seguro, tanto para você, para si ou para algum cliente dele também, ele passa a ser comissionado também, vai ter um ganho, aumentando uma carteira. Sim, sim. A intenção é que o escritório de contabilidade se transforme também em uma central de serviço. Estamos à procura, nós temos a necessidade de solucionar os problemas dos clientes. Então, o escritório de contabilidade vai passar a ter esse perfil também, de oferecimento de soluções para os seus clientes. E nós estamos procurando isso por intermédio da associação, umas condições melhores para o associado. Quem não é associado, que se associe, né? Ah, com certeza. Só vai associar se nós tivermos serviço. É isso que nós estamos procurando. A associação, ela tem que oferecer serviço para os seus associados. Essa parceria com o poder público, nós temos que estar presentes, para poder dizer, ó, o contador, o contabilista, o empresário contábil, faz parte e está presente na sociedade e na comunidade. Tanto com trabalhos sociais, tanto no MEI como na sala do empreendedor, é importantíssimo. Então, esse é o grande desafio nosso, colocar os empresários contábeis à disposição da coletividade, da comunidade, para atender melhor o seu cliente, a população e todos. Então, parabéns pelo dia do empresário contábil e boa gestão 2019 agora. Obrigado, Malu. Obrigado pela parceria também, estar conosco esse ano também. É uma grata satisfação de participar juntamente com vocês. E a Jota Contabilidade, capitaneada por João Elias, é uma das homenageadas da noite de hoje, onde se homenageia o empresário contábil. Prêmio importante, muita responsabilidade agora, né? Sim, muito motivo de alegria, é um reconhecimento de um trabalho de longos anos, que não começou ontem, já há muito tempo, um esforço da família, dos professores, dos colegas, da sociedade, dos clientes que confiaram no trabalho. Então, isso vem no momento, para dizer assim, está valendo a pena, continua, que esse é o caminho. Bom, agora eu estou ao lado do Israel Martes de Oliveira, da Sigma, assessoria contábil, uma das homenageadas. Responsabilidade a mil por hora agora, né? Para manter esse prêmio bacana, né? Se Deus quiser, vamos em frente agora, 2019, esperando aí um ano melhor, né? Para as empresas e para o escritório também, para que consigamos aí manter o nosso serviço com qualidade, igual sempre fizemos. Conta um pouquinho da Sigma. A Sigma é uma empresa que nasceu há 33 anos atrás, muita dificuldade, inclusive, porque na época não tinha computador, não tinha nada, né? E veio batalhando até hoje, com honestidade, com seriedade, ética principalmente, e conseguimos vencer. E a Rau Contabilidade também é uma das empresas homenageadas hoje aqui, quando se comemora o Dia do Empresário Contábil. Ronaldo, Felipe, muita responsabilidade agora com esse prêmio na mão? Assim, nós temos que manter o nosso trabalho, para continuar honrando a nossa profissão contábil, que é muito bonita e muito gratificante também. Conta um pouquinho da empresa de vocês, Felipe. Bom, eu estou na empresa desde 2012, né? Como o Ronaldinho falou, comecei ainda como colaborador. Em 2014, ele fez, né? Teve a honra de me convidar. Estamos, desde então, aí numa luta cada dia mais, junto a toda a equipe nossa, que, juntamente com os clientes, são os principais responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, e aproveitando, é uma honra imensa de ter recebido essa homenagem. Acredito que o nosso trabalho realmente vale a pena, né? São momentos desses que fazem valer a pena. Bom, e o dia de hoje, além de comemorar o Dia do Empresário Contábil, a Sescrip fez uma coisa sensacional, que foi entregar aqui um certificado para esses contadores, contabilistas, né? Que fizeram o curso do Sebrae, né? Conta um pouquinho pra gente, o que é esse curso? Verdade, Manu. Essa foi a primeira turma do programa que o Sebrae denomina Empresário Contabilista e Empreendedor. A primeira turma do Estado de São Paulo aconteceu aqui em São José do Rio Preto, né? Então, nós tivemos a grata satisfação, nessa parceria com a Sescrip, de formar um grupo muito empreendedor, realmente, empresários comprometidos com a sua empresa, com as empresas dos seus clientes, e o aprendizado foi mútuo, né? Nós aprendemos com os empresários contábeis, e eles tiveram a oportunidade também de adquirirem novas metodologias para repassarem para as suas empresas e também, juntos, pensarem o próprio segmento, né? Hoje vivemos num mundo bastante inovador e é fundamental que o empresário contábil também inove constantemente. E isso que o Sérgio, que é o presidente da Sescrip, fez de entregar durante uma cerimônia onde se comemora o dia do empresário contábil fechou com chave de ouro mesmo, né? Fechou com chave de ouro e foi uma grande inovação, né? Que foi pensada com muita propriedade pelo Sérgio durante o programa. Que valorizou, né? Demais, demais. E o empresário contábil merece esse reconhecimento. Bom, agora eu estou com alguns escritórios que finalizaram o curso do SEBRAE, do Contador Empreendedor, 40 horas-aulas, mais ou menos. Regiane, valeu muito a pena? Com certeza valeu. A gente aprendeu no grupo de contadores e foi assim, excelente porque é uma forma de você estar convivendo na sua área e realmente aprendendo, né? É um curso, nós somos a primeira turma no estado de São Paulo, mas valeu a pena, com certeza. Ricardo, além do aprendizizado, essa troca de informação entre os colegas é valiosa, né? É muito valiosa, porque basicamente nós sofremos do mesmo mal, temos o mesmo problema, né? E buscamos as... Pensamos igual também? Pensamos quase igual e buscamos as mesmas soluções. E Maria, do jeito que finalizou o curso hoje, foi bonito, não foi? Foi muito lindo. Foram quatro meses de convivência com colegas de trabalho e eu acho que essa festa de hoje foi maravilhosa, compensa todo o esforço que a gente fez de deixar o escritório, ir para o curso, foi muito bom. Marcos e Jonathan, vocês também concluíram o curso, os dois juntos, os dois foram no curso. Abandonaram o escritório, foi? Exatamente, foram quatro meses, né? De busca, de conhecimento, de aprimoramento, onde a gente se uniu aos outros, né? Colegas aí na profissão e temos a agradecer, né? Primeira turma no estado de São Paulo, quer dizer, é uma honra para a gente participar. E o ano passado estávamos aqui, hoje estamos aqui novamente participando, então a gente se sente orgulhoso e agradecido, né? A CESCRIP, ao SEBRAE e estamos aí, para os próximos estarmos participando. Jonathan, 2019 começa diferente depois dessas aulas? Começa diferente, com a cabeça bem transformada e com a ideia nova para ajudar aí os empresários a mudar a sua forma de atuar também. Jefferson, vocês foram lá para aprender a economizar e ganhar mais e agora você vai passar isso para o teu cliente, é isso? É, a ideia é essa, né? Agregar valor ao escritório, de modo que isso possa ser repassado ao cliente e que ele possa se beneficiar desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses meses que passamos juntos, né? Música 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 Música